Música Olá, somos a G201, estamos em esta reja mesmo em frente ao mercado. Temos uma grande variedade de produtos a nível de geriatria e ortopedia, assim como material de enfermagem, para que possa cuidar do seu familiar em sua casa com todo o conforto. Venha-nos visitar. A exposição Expo Clássicos teve lugar no dia 13 e 4 de novembro, na Vila da Feira, no Europarque. Perto de 10 mil pessoas visitaram esta exposição, na esperança de conseguirem peças para os seus veículos, bem como para assistirem ao excelente cartaz que o promotor preparou para os dois dias de feira. A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira fez-se representar pelo seu vice-presidente, que no dia 3 de novembro, juntamente com o promotor, fizeram a habitual volta à exposição. O presidente da Câmara Municipal de Porto marcou presença também neste evento. Doutor, aqui é um grande evento no seu concelho, obviamente satisfeito. Naturalmente, até porque os clássicos movimentam muitos apaixonados e basta ver pelo número de pessoas que cá estão. É sempre uma área de negócio, atrai pessoas e estamos muito satisfeitos por ter sido escolhido o Europarque em Santa Maria da Feira para a realização desta feira. Aqui é um Europarque que não está a passar as melhores alturas? Mas, naturalmente, mas tem um potencial fantástico, aliás, que podem ver. O Europarque é talvez o melhor salão de exposições do norte do país e talvez do país, em condições de estacionamento excelentes, acessibilidade excelente, está a 15 minutos da Porta, 20 minutos da Aveiro, tem uma localização absolutamente fantástica e julgamos que tem um grande potencial. Neste momento, a Câmara está a acompanhar o processo com o Governo e, provavelmente, virá a tomar uma posição na gestão deste equipamento e, nessa altura, terá todo o interesse, e agora já tem, mas, nessa altura, terá ainda mais interesse em dinamizar os eventos para rentabilizar este espaço, que é um investimento de todos os portugueses e, por isso, não deve ser abandonado. Doutor, na Expo Clássicos, é apreciador deste tipo de desertamos? Sou, sou apreciador, gosto de carros antigos, aliás, não gosto só de carros antigos, gosto de carros antigos, de móveis antigos, de coisas antigas, porque nos faz reviver, muitos destes carros fazem-nos reviver a nossa juventude, não é? Olhamos para eles, para algumas motos que aqui estão, para alguns carros e lembramos, quando éramos miúdos, que os víamos na rua de uma forma normal, não é? Lá fora, demos motos no chão, vi que esteve atento, gostou do que viu? Sim, é engraçado, não é? O carro faz o barulho, faz a parte da prece, faz o público, faz todo o espetáculo e é bonito. A animação também não faltou, com o restaurante Cabeça de Boi a proporcionar um final do dia com mais alegria e música. Cabeça de Boi, um restaurante com alguma tradição e com muita qualidade em Starreja, em Avanca, por exemplo, também aqui na Expo Clássicos a dar comida a esta gente toda. É verdade, estamos aqui encarando este novo desafio, é a primeira vez e espero que seja a primeira de muitas. O que é que estás aqui a servir às pessoas? Hoje estou servindo Bacalhau Liberdade, estou servindo Rojões, também Viteira e Grelhado Mísse, que é uma das nossas especialidades que mais sai na nossa casa. Mas também mais dá música ao pessoal? Vou fazer aqui um karaoke, também temos caipirinha para chamar um pouco, para animar isso, que está um pouco, está animado, está gostoso, mas um pouquinho de caipirinha e um pouco de karaoke e música brasileira para animar a malta. Durante os dois dias e na parte de fora do recinto, os carros fizeram as honras da casa, com muitos espetáculos de exibição, onde todos os que quiseram puderam experimentar a sensação de acompanhar um piloto em algumas provas, mediante um simples pagamento que revertia a favor das associações de animais presentes. Os três duques aqui, aqui em grande forma, aqui com as emissões, ontem e hoje. Tem grandes novidades aqui, o panicamento, vamos mostrar realmente quem nós somos e o que é que fazemos para o panicamento estar a decorrer maravilhosamente, o evento está a ser espetacular. Ontem foi um dia em cheio, esta tarde espero que também traga muita gente e realmente seja então uma tarde espetacular. Hélio, és um dos principais pilotos aqui do Overstep Racing Team, como é que começou a aventura de seres pilotos aqui de carro? A aventura começou através de um evento do Troféu Fast Bravo, que foi os Bravos em Ação, do qual eu ganhei esse evento. Fiz o primeiro rally de decoração de ouro organizado pelo Gondomar Automóvel Sport e surgiu da vontade do Francisco Almeida, da dona do Overstep, dar-me a oportunidade de fazer o resto do campeonato. E eu sou fazer o resto do campeonato com o Overstep. Jorge, és aqui um dos pilotos oficiais de serviço, aqui da Autogenial Santana Sport. Desmai nada, como é que começou aquilo, o gosto pelos carros? O gosto é muito antigo, o gosto já vem quase desde que eu nasci, penso eu, e então estamos a desenvolve-lo aos poucos e poucos. Na pista é uma loucura. É, é algo indescritível, é uma descarga de adrenalina tremenda. Daniela, estás aqui em representação da Jorge Amortecedores, mas também com o principal patrocinador aqui do Overstep Racing Team, uma mulher no meio dos homens, no mundo dos homens. Vamos passar por aí, como é que isso aconteceu? Já é uma história muito antiga, vem do tempo do meu pai e do meu irmão que já correram. É uma história de família. Jorge Amortecedores tem estado presente ao longo dos anos no desporto automóvel. Quanto ao Overstep, nós temos uma parceria, impulsionamos o desporto automóvel nas mulheres, assim como eles apoiam novos talentos, que é o caso do Hélio, a correr. É tudo a favor do desporto automóvel, correr por gosto. Também corres. Exatamente, corre o Citroën Saxo. Joaquim Bernardes regressou a esta época, esporadicamente, já ganhou o Rally da Lomba, mas regressou ao volante de uma máquina atualíssima, um Renault Clio R3. Como é que foi, após este interregno de mais de 10 anos, o regresso? Foi muito bom, isto foi isto, portanto, foi um juntar de sacrifícios que me levou a adquirir este carro. Portanto, este ano vai ser um ano de habituação, porque já estou parado há 11 anos. E este ano aparecemos, praticamente, em 2 ou 3 inventos, para no próximo ver o que é que se vai passar no Campeonato Nacional de Rallys, a ver se, eventualmente, teremos alguma hipótese de fazer umas participações, ou então um campeonato. Filipe Sanguedo, terceira classificada no Campeonato Nacional de Offroad, divisão 2, 2012, e também terceira classificada no troféu Ernesto Gonçalves, divisões 2 e 5, 2012. Filipe, foi uma época um bocado a dois tempos para ti. Começaste com uma viatura, o Peugeot 206 GTI, e depois assumiste a condução desta gloriosa máquina, o Peugeot 306 Maxi. Fala-nos desse passar de testemunho e análise das duas partes de campeonato, que ao fim e ao cabo foi nisso que foi dividido. Numa primeira fase, com o Peugeot 206, era um carro que já conhecia, e o balanço é positivo, correu bem. Depois, como estávamos todos muito próximos em termos de pontuação, decidimos arriscar e trocar de carro para o Peugeot 306, porque estávamos já na fase de asfalto, no Rallycross, e tivemos alguns problemas de transmissões, o que nos permitiu existir em algumas corridas. Acabou por correr bem, conseguimos o terceiro lugar do campeonato e o terceiro lugar do troféu Ernesto Gonçalves. Junto a nós temos agora o Ruben Nogueira, um jovem piloto nacional de 17 anos, que foi vice-campeão nacional de super-stock, categoria de 600 cm³, no Campeonato Nacional de Velocidade de Motociclismo 2011, e que em 2012 se aventurou na taça de mundo da mesma categoria, super-stock 600. Infelizmente as coisas não correram bem. Primeiro fala-nos do que correu bem, e o que é que te sentes dessa primeira experiência que tiveste internacional? O que correu bem foi que as duas provas que consegui fazer lá fora, em Imola, em Itália, e em Assen, em Holanda, senti logo uma grande evolução, porque quando cá cheguei ao Campeonato Nacional, fui fazer uma corrida ao esteril, onde tive uma queda que me alejei feio, mas os meus concorrentes, que eu disputava o Campeonato Nacional com eles, estavam a levar 48 segundos, o que era uma diferença abismal mesmo, só que tive o azar de apanhar óleo na pista, e fiz uma traseira e nunca mais depois o rapaz que vinha atrás de mim, que era um espanhol, que não fazia parte do Campeonato Nacional, passou-me por cima e pronto, fui operado ao joelho, agora estou a recuperar da lesão, já comecei a treinar, fui fazer uma prova a Braga, a última deste ano, fiz quarto, mas embora os tempos estão bons, estão dentro das tabelas que eu estava à espera, agora é ganhar outra vez o ritmo, a confiança que tinha, e vamos ver, para o ano estou a pensar em fazer ou o Campeonato Espanhol, ou talvez outra vez a Taça do Mundo. Junto a nós temos o Tiago Reis, Vice-Campeão Nacional de Montanha 2012, campeonato no qual disputou o avulante deste Norma M20F de 2007, Tiago, o que foi para ti esta temporada de semi-estreia, uma vez que foi a primeira vez que correstes com este carro? Sim, foi uma temporada boa, estreiei este carro, consegui ser vice-campeão, fiquei muito contente, agora estamos a preparar tudo para a nova época, para tentar-nos melhor, que é sempre o que nós queremos, e vamos regularmente tentar conseguir ver se somos campeões. É a Vice-Campeão Nacional 2012, de trial indoor e trial outdoor, ex-Vice-Campeão Nacional de trial indoor, pessoa bem conhecida no meio trialeiro, eu não quero saber como é que foi o teu campeonato, sei que tiveste alguns problemas com a nova moto no início da época, pode ter afastado o título, mas queria mais acompanhar aquilo que o Ruban há pouco disse, que é as experiências a nível internacional, que este ano tiveste bastante, tanto na Taça do Mundo, como finalmente na Taça das Nações. Como é que sentes essa diferença entre aquilo que temos cá e o que anda lá fora? É muito diferente, porque os pilotos lá de fora têm outra escola, são muitos mais a competir nos campeonatos nacionais lá fora, e depois isso também vê-se no campeonato do mundo, pois há muitos pilotos, eles entram e ajudam-se, e têm um nível muito superior, têm outro ritmo de prova completamente diferente, e têm outras rotinas que nós não temos. Os expositores presentes não hesitaram em parabenizar o promotor, pois esta exposição correspondeu ao esperado, tendo ouvido quem conseguisse fazer bons negócios. Arminda, a avancar aqui na Expo Classe esta feira, como é que isto está a correr? Está a correr bem. Já venderam muito? Sim, alguma coisa. Não muito, porque, pronto, atendendo à situação que estamos no país, está sendo um bocadinho difícil, este é um artigo que nos vende todos os dias. O que é que mais vendem aqui nesta feira? Nós vendemos nesta feira mais miniaturas, depois temos um bocadinho de tudo, temos revistas, temos artigos de motorizadas, temos bicicletas, símbolos antigos, bastante símbolos, é mais ou menos, resume-se mais ou menos isso. Mário, segundo dia aqui de Expo Classe, como é que isto está a correr? Pois está a correr muito bem, uma bela organização do amigo António Silva e da sua esposa, para a primeira vez está muito composta, está com um nível de afluência muito bom, em termos de negócios eu já fiz, por aquilo que ouço aqui à volta, toda a gente está também a vender, de maneira que a feira da Vila da Feira tem condições para se vir a tornar numa clássica. Os bombeiros voluntários do Conselho, no segundo dia promoveram um simulacro que reuniu milhares de pessoas, que mesmo com algum frio e chuva, quiseram ver os bombeiros em ação. António Silva, o homem por detrás da exposição não escondia a sua satisfação pelos resultados alcançados. António Silva, o promotor aqui da Expo Clássicos de Santa Maria da Feira, obviamente satisfeito, já foi um bom sucesso. Não tenho palavras, eu não imaginava que realmente ia ser tão bom assim. Eu pelas minhas expectativas, isto ia ser bom, porque todas as pessoas diziam, força António, estás num sítio excelente, com condições, vai correr bem. Eu estou surpreendido. Portanto, estamos a cerca de duas horas do final da feira e estou surpreendido com o resultado. Eu posso dizer que, das três feiras feitas, e esta ainda há de correr, esta foi a melhor. O promotor vai continuar a promover este tipo de exposições no país, no sentido de fortalecer a relação entre os vendedores e ficarق envelopando isso. E aí o